Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o assunto desse vídeo aqui é a Copa Verde porque nesta terça-feira nós tivemos a abertura da fase semifinal com um grande jogo na Arena da Amazônia onde o São Raimundo do Amazonas empatou em 2x2 com o Paysandu, inclusive o time da casa esteve à frente do placar por duas vezes e o Papão foi buscar o empate, o outro empate do Papão inclusive foi marcado nos acréscimos e nesse vídeo aqui nós vamos falar então um pouco mais desse jogo lembrando que as equipes agora voltam a se enfrentar no próximo sábado, às 6h30 da tarde, pelo horário de Brasília, lá na Curuzu e um novo empate levará a decisão para os pênaltis, é isso mesmo, não tem vantagem para ninguém, não tem essa de gol marcado fora de casa quem vencer no tempo normal leva a classificação para a final e em caso de um novo empate, decisão por pênaltis quem passar vai decidir o título contra Brasiliense ou Vila Nova, Brasiliense e Vila Nova que nesta quarta-feira iniciam a outra semifinal lembrando que o campeão da Copa Verde garante vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil, é um prêmio bem interessante bom, mas vamos falar então do jogo, inclusive eu vou colocar aqui na tela alguns lances da partida, os gols, espero que não seja tesourado mas vamos lá, o jogo começou com o Paissandu, mesmo sendo visitante, tentando tomar as iniciativas, tentando tomar as ações e ali com 10 minutos de jogo já tinha criado duas boas chegadas aos poucos o São Raimundo foi equilibrando as ações, foi também dando trabalho para o goleiro Thiago Coelho e abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo, foi até uma bobeira aí da defesa do Paissandu houve um lançamento longo lá do campo de defesa do São Raimundo, o Negueba ganhou a disputa pelo alto ainda lá no meio de campo, disparou em velocidade, invadiu a área, tirou dois marcadores e bateu cruzado para fazer 1x0 a favor da equipe do São Raimundo para a festa do torcedor que compareceu à Arena da Amazônia e aí depois do gol, o São Raimundo ainda continuou melhor, continuou ali pressionando o Paissandu teve ali pelo menos umas três chances que deu trabalho ao goleiro Thiago Coelho e o Paissandu tentou ali alguma coisa, algum chute de longa distância mas sem sucesso e o primeiro tempo terminou 1x0 para a equipe do São Raimundo no segundo tempo o jogo começou bem interessante também, com as duas equipes trocando ataques e o Paissandu chegou ao empate aos 10 minutos do segundo tempo quando o Robinho desceu pela esquerda, invadiu a área e bateu cruzado para deixar tudo igual então o Robinho aí empatando o placar da partida em 1x1 aí o jogo começou, seguiu com as equipes ali criando oportunidades mas os gols mesmo foram sair apenas nos instantes finais aos 41 minutos o time da caça voltou a ficar na frente quando o Thiago Spice fez o cruzamento e o Ian Felipe chegou completando para o gol só tendo o trabalho de ir para as redes e aí o Paissandu foi para cima, foi para o abafo já nos acréscimos ali, num lance em que quase todo o time do Paissandu na área do São Raimundo teve uma bola na trave mas depois, aos 48 minutos, o Robinho escapou pela direita foi até a linha de fundo e fez o cruzamento na medida para o Patrick Bray cabecear e deixar tudo igual portanto aí, São Raimundo 2 Paissandu 2, fizeram um grande jogo quem compareceu na Arena da Amazônia assistiu a um bom jogo e agora, como eu falei, fica tudo para o próximo sábado bom pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas espero que vocês tenham gostado se gostou, deixa o like e deixa aqui nos comentários você acha que o Papão lá na Curuzu vai fazer valer o fator casa e vai avançar para a final da Copa Verde ou você acha que o São Raimundo vai aprontar fora de casa o São Raimundo aí que já se mostrou um adversário bem resistente nessa Copa Verde então deixa aqui nos comentários a opinião de vocês que eu estou muito curioso para saber lembrando que na quinta-feira vai ter vídeo para falar sobre o jogo Brasiliense e Vila Nova não está dando para fazer live pós-jogo por conta dos jogos aí terminarem tarde mas no dia seguinte eu estou fazendo uns vídeos aqui para falar um pouquinho do resumo das partidas então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse jogo por enquanto eu vou ficando por aqui um forte abraço a todo mundo e até a próxima, valeu!